Bom dia pessoal, beleza? Estamos na MG202, olha galera, lote 1, viu? É onde é o início de Urucuia, sentido em top, mais ou menos, até no bonito. Só para lembrar vocês, lote 2 é o lote de pavimentação da MG402, vindo de Pintops a Urucuia, e em vez de ser mais ou menos no bonito também. Pessoal, tive aqui, dia 19, onde nós fizemos o vídeo, explicamos um pouco aí de questões de terraplanagem, de topografia, assim, eu penso que eu dei uma rasteira, uma driblada em vocês, e isso é para vocês terem uma noção, mas não quer dizer que esteja certo. O certo é o pessoal, o engenheiro, o pessoal responsável aí, porque antes então, em pavimentações asfálticas, tem as angulações, os declives, tem tudo isso que contribui com uma boa pavimentação. Olha, para você ver aí a galera trabalhando aí, viu, galera? Inclusive, eu tinha falado para vocês que a terraplanagem, antes de 19, estava 3.700, bem lá mais para trás, mas já iniciou aqui agora, você já pode mais calcular aí, mais ou menos aí, pelo menos, colocar no cardápio aí da terraplanagem, pelo menos mais 400 metros aí, galera. Vamos lá, meninas. Olha, para você ver, pode atrapalhar o tráfico, quase que eu, né? O pessoal está firmemente agarrado, isso é muito bom para nós, para nossa obra, viu? O pessoal está empenhado mesmo a fazer essa pavimentação asfáltica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, logo, logo, nós vamos ver, galera. serviço sendo feito aí. Aí, ó. Terraplanagem sendo feita, né? Já aumentou bastante. De um dia pelo outro, a gente já vê que tem diferença grande aqui. Diferenças grandes, mas grandes mesmo. Eu tinha feito a medição da terraplanagem, lá onde estão com as máquinas lá na frente, as patrulhas estão lá, ó. O pessoal já passou de lá para cá, já está começando a fazer uns cortes, né? Fazendo uns cortes aqui. E mesmo, não quer dizer que aí está pronto. Ainda tem que fazer bastante preenchimento, muitas vezes, muitas vezes, até mesmo, bastante retiradas de materiais. No momento aqui, galera, eu percebo, né? Pode ver que as marcações de vermelho já sumindo, tá vendo? Olha lá, a marcação de vermelho já sumindo, Dá para ver que está reto já, tá vendo? Você pode ver que os pequenos da topografia, aqui a não ser que eles vêm medir de novo, né? Para fazer outro ângulo. Outro ângulo aí. E vocês podem observar, galera, que dia 20, dia 20, 19, eu passei aqui, ó, eles estavam tirando aquele remonte de terra aqui, ó. Já tirou, já fez o corte. Olha pra você ver como é que é rápido. Já fez o corte, já fez homogeneização da terra. Trouxe mais material novamente pra cá. Estira e, muitas vezes, volta o material novamente pro lugar. Aí, ó. Se a gente não tivesse, se eu tivesse filmado, né? Pra vocês aqui, pra vocês verem do lado aí, vocês não tinham nem como saber se realmente isso aqui, né? Tinha feito um corte aqui. Fizeram o corte e fez também um preenchimento. Isso aí é importantíssimo. É a questão que eu falo, que a gente, muitas vezes, tem que registrar. As pessoas falam, amor, você tá mostrando sempre a mesma coisa. Não é. Isso aqui ainda, esse local, onde eu tô passando ainda, isso aqui ainda vai subir, é muito ainda, essa pavimentação. tem chance de subir. O expliquei, por enquanto, tá marcando, o que tinha que fazer já foi feito, mas tem indicação que ela deve dar subida ainda, com certeza. Eles ainda devem trabalhar muito, essa terraplanagem aqui. Que ainda falta muito recheio nesse bolo ainda. Viu, pessoal? Falta muito recheio nesse bolo. pavimentação asfalto, não é só jogar uma terrinha, patatatatata, tá pronto não. Ainda vem a mistura dos materiais, fazer as composições certas, moiar, passar com o nivelador, pisoteando, estremece que tudo, só cai, tá soqueando, tá vendo? Ainda vem, depois vem com a camada, né, de cascais, brita, aqui tem serviço, você fica louco, tá no segmento aí, mas agradecer vocês, pela participação, seus no canal, só ajuda, não pula os vídeos, não pula as propagandas, de lineas. Tchau.